Olá queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Gilvan Marques, mais uma vez pelo nosso canal Pastor Gilvan Marques Orações. Quero convidar você para me acompanhar aqui diariamente com orações. Às 7 da manhã, às 18 horas, 22 horas, eu estou ao vivo. Eu quero pedir a você que está chegando aqui para orar comigo nesse momento, já compartilha esta oração com uma pessoa amiga, ok? Vem, faz isso e creia que Deus está no controle da sua vida, porque a Bíblia diz que quando os discípulos se preocuparam com aquela tempestade, Jesus Cristo dormia, ele estava tranquilo. Dormir ali significa tranquilidade, controle da situação. Dormindo no controle, claro, Jesus estava no controle da situação. Quando ele desperta, tudo se acalma. Creia nisso que eu estou te dizendo, Deus está no controle da tua vida, por mais difícil que ela esteja. Sabe o que eu quero que você faça agora? Ore comigo, pare um minuto, apresenta essa causa que você está passando por ela, esse problema que você está vivendo aí. Apresenta essa situação, talvez não seja das melhores, mas é momento de você levantar as mãos para os céus, clamar a Deus, pedir a Ele que te atenda, que te busque, que te dê resposta sobre a tua vida. Quero pedir para você nesse momento orar comigo, para um minutinho aí e ora comigo. Pai querido, Deus grande e poderoso, te agradecemos, ó Deus, por este momento. Vai, Deus, visitando esta casa, esta família, esta pessoa que ora comigo agora, Pai. Derrama graça, poder, autoridade, resposta sobre a vida dessa pessoa que chegou até este vídeo, Pai. Há famílias inteiras que vêm nos buscar, cada um enfrentando problemas em cada área da vida. Quem sabe no casamento, quem sabe esse problema é financeiro ou mesmo, Deus, é um problema de saúde. Eu quero colocá-los todo nas tuas mãos e quero declarar, Senhor, que haja cura, que haja milagre, que haja libertação, meu Pai, sobre esta casa. Deus, derrama teu poder agora. Eu ponho em tuas mãos essa mulher, eu ponho em tuas mãos esse homem. Eu declaro agora, Senhor. Vai haver milagre, toda ferramenta preparada, Deus, contra esta pessoa, contra esta vida, contra, meu Pai, esta mulher que vem orando, este homem que está orando. Caia por terra agora. Toda ferramenta que foi preparada, Pai, para derrubar essa pessoa, para neutralizar essa pessoa. Caia por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro agora que caia por terra. Em nome de Jesus. Amém? Toma posse aí do teu milagre nessa segunda-feira. Tome posse da cura. Já envia essa oração para o maior número de pessoas que você puder, nesse momento aí, no seu WhatsApp. Marca alguém. Ora comigo. Te prepara que hoje é início de campanha. Campanha forte. Eu quero você comigo nessa campanha que começa hoje às 21 horas. Para a glória de Deus. Avisa todo mundo aí, tá gente? Que hoje tem mais uma grande noite de campanha mais que vencedor em nome de Jesus. Meu muito obrigado. Se inscreve no canal. Deixa teu like. Deixa teu pedido de oração que eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. E Deus vai te dar vitória. Você vai dar a volta por cima. Esse problema vai passar. Você vai ver. Aguarde. Deus abençoe. Aguarde. 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 Aguarde.